Chega de palavra morto, vamos tocar uma canção de amor, uma canção que fala sobre desejos. Acho que vamos dizer tipo... O que eu faço é o que eu faço é o que eu faço. Eu peço que estou a ser meu desejo que eu nem vou. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL